Salve, salve, minha família. Sou MC Anjim. Estou aqui para representar a tropa do 7, a tropa do BH, entendeu? Pelo portal Conde Vila. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que é as minhas peitas de time, porque eu gosto de sair para os varões e um pouco das minhas vivências das minhas peitas de time. Vou pegar a visão aqui, ó. Eu comecei a juntar minhas camisas de time assim, quando eu fui mudando um pouco o meu estilo. Antes eu andava mais vestindo mais quietice, pá, e fui envolvendo com a galera mais do funk. Acabou, comecei a ir gostando mais de umas peitas de time, pá, para andar trajado e não ficar quebrado. Minha primeira blusa foi essa aqui, ó. Do Ajax. Um amigo meu que me deu muito foda, tá ligado? Eu lembro dela numa situação que eu fui no desafio de travessal antes que eu tinha que acertar a traga. Deu certo, acho que ela deu sorte. No final das contas eu ganhei o jogo de travessal. A mais especial para mim, mano, é essa aqui, ó. Toda vez que eu uso ela, eu lembro de uma cena, de um show que eu fiz em Porto Alegre, numa turnê que eu fui. Muito foda. Toda vez que eu vi essa blusa, eu me imagino na turnê, né? Imagino lá vários shows na noite, entendeu? E o bagulho, pá, todo mundo cantando comigo. E eu, Domingo, Volgueiro. Crelo, foda, foda. É um conjuntinho malado. Só não sei que eu tinha que ir. Olha, a última blusa que eu peguei foi essa aqui do Niver, pô. Vermelhinha, também, de muita sorte. Pusei ela no meu clique da assustação, o primeiro trepe que eu pus na pista aí. Eu sou muito com esses três de cor, tá ligado? Eu gosto dessas coisas chamativas mesmo. Igual essa aqui, ó. Essa blusa do Arsenal, mano. Eu gosto dela demais, porque ela tem um rosa bem forte. Toda vez que eu já coloco ela assim, ela já combina demais também, assim, pra tirar uma foto, um cabelo, e pá. E a história que eu tenho sobre essa blusa aqui é uma vez que nós fomos na cachoeira, mano. Todo mundo. E, tipo assim, mano. Eu tinha acabado de ganhar essa blusa aí. Eu fiquei, tipo assim, na hora que todo mundo foi embora. Tinha sumido um chinelo e ela. Eu fiquei desesperado que eu achei o chinelo, não achei a blusa. Falei misericórdia. Como é que eu volto a ser a blusa mais doida de todas, por acaso? Mas eu rodei lá no meio dos matos lá e consegui achar a blusa e a blusa. Falei, pô, pô, tá? Vou trocar da cachoeira aqui, ó. Esse aqui, não esqueça, não dá agora. Essa aqui, ó. Foi do meu primeiro webclipe. Que eu lembro até hoje. Quando nós fomos gravar com fundo colorido. Aí eu falei, pô, vou ter que lançar uma blusa muito chamativa. E na hora que eu vi essa blusa, eu falei, uuuuh. De peita, de gini, piqui, vigarista, de uma, dois, tá pra louco, pra visão. Salve, tchau, vinha do Portal, hein? BNU. Essa aí foi a coleção de camisetas de MC Engin, tá ligado? É algo que eu fiz foda. Pra você que gostou do vídeo aí, curte, compartilha com os amigos. E é nóis demais. Fala aqui, a tropa de Cecilice, a tropa de BH, a tropa de SP. É nóis. Muito, 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 muito. Tchau, 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 tchau.